E fale pessoal, beleza? Tamo aqui hoje pessoal, novamente galera, hoje tamo com vocês no Coelhinho da Pátua Que trazem pra mim uma forra, duas forras, já deixou o like? O cara queriam deixar o like e não se inscrever no canal Vai quebrar a banca, agora o cara que deixar o like e se inscrever no canal agora vai forrar o planeta no Coelhinho Ó, tamo hoje no Coelhinho, minha primeira vez no vídeo aqui no canal do Coelhinho Então peço pra você deixar o like, se inscrever no canal e comentar a hashtag Forra no Coelho Ó, vamos lá então galera, já quero avisar pra vocês, não repetir como eu faço aqui Não, se for jogar cara, não coloca o que vai te fazer falta, toma muito cuidado É pra mais 18 anos, então toma muito cuidado aí, não me repitam É um dia pra entretenimento e diversão, não é renda extra, toma muito cuidado, beleza? Então vamos se divertir no Coelhinho hoje, então deixa o seu like, se inscreve, comenta, compartilha, chama seu amigo e bora! Vamos lá galera, ó, tamo no Coelhinho, vamos chegar já com a betezinha na máxima, é lógico Então vamos chegar, ó, fazer a mesma estratégia lá do Fortuna e Tigre, ó No Coelhinho, ó, uma, vamos lá Duas Três, ó, três no modo turbo e três sem o modo turbo Vamos lá Duas Três, beleza galera Galera, minha meta nessa banca, cara, é uns 50kzinha aqui, tá show de bola Entendeu? Uma Duas Três Beleza, vamos lá Uma Nossa Coelhinho, vai! Duas Três Bora Coelhinho, faz a boa pro espigão Bora Coelhinho, faz a boa pro espigão Conecta tudão Bora Coelhinho, faz a boa pra nós Vai, quebra minha banquinha não, por favor Vamos lá, Coelhinho, vamos lá, Coelhinho Duas Três Coelhinho, quebra minha banquinha não, Coelhinho Por favor, Coelho Ah, galera Oh Vamos continuar Vamos continuar Se ele vai no meio, galera Se ele vai no meio, vai fazer a boa já, hein Duas, bora continuar minha tropinha Coelhinho tem que fazer a boa pra nós aqui Daqui a pouco eu vou pegar até o pentinho da mamãe, vai Peguei o pentinho da mamãe e não tem pro Coelho Pentinho da mamãe tá na mão Pentinho da mamãe é sorte, meu parceiro Bora Coelho, bora Sem mimimi, vai pro meio, vai Vá, vá pro meio, vá Vá Não Oh Vai pro meio, Coelhinho Vai, não arruma pra cabeça, não Vai pro meio, faz a forró pra nós Bora Bora, Coelhinho Não arrume pra cabeça, Coelho Não arrume pra cabeça Faz favor de ir pro meio Vai Vai Não arrume pra cabeça, Coelhinho Por favor, cara Vamos lá, Coelhinho Vai no meio Olha lá, cara Opa Tá mandando a braba, hein Tá mandando a braba, hein Tá mandando a braba, hein, rapaziada O negócio é ele ir pro meio, cara O negócio é o Coelhinho ir pro meio e fazer boa pra nós Vamos, Coelho Vamos, Coelho Vamos, Coelho Rapaz, e Coelhinho tá Coelhinho tá Pão duro, hein Bora, Coelhinho Bora, Coelhinho Bora, Coelhinho Da Páscoa Que trazei pra mim Um ovo Dois ovos Dois ovos Assim Vamos, Coelho Vai 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 Ah Hoje o Coelhinho tá pão duro, galera Na moral Velho Coelhinho tá pão duro demais, cara Que isso, Coelhinho Vamos baixar a bet, vai Tá muito pão duro, velho Muito pão duro com essa bet ali Olha lá Olha lá Olha lá Seis casinhos, tá vendo Só fui abaixar a bet Ei, Coelhinho Ei, Coelhinho Mas vou te falar também, Coelho Vou te falar a verdade também, Coelho Ó, já vai pegar tudo que deu, será? Vai no meio, vai Vai, Coelhinho Vai no meio Olha lá Não multiplica, velho Se multiplicasse também, né Fazer o quê? Vai Bora Bora, Coelhinho da Páscoa Aqui, atrás Azei Pra B U, 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 2, O Vos, 3, O Vos, A, C Vamos lá Ó, conectou lá em cima Vai no meio, vai Ele vai no meio, galera Coelhinho vai no meio, cara Ele tem que ir no meio, velho Ele vai Nossa, Coelhinho Manda uma conexão brava pra nós Vai, cara Vai, Coelhinho Mocota aqui girando, velho Mocota Mocota girando aqui, Coelhinho Faz a boa aí pra nós Faz a boa pra nós, Coelhinho É, rapaziada Esse coelho tá mais duro que uma pamonha, hein, velho Tá mais duro que uma pamonha esse coelho, hein, tropa Na moral Que Coelhinho Mais pão duro, velho Tá muito pão duro, galera Tô com medo de continuar nesse coelhinho Quebrar minha banca, velho Dá pra continuar aqui, não Na moral, velho Dá pra continuar aqui, não Não dá pra continuar aqui, galera O Coelhinho tá muito mal com a gente Nem no meio o bicho vai, cara Meu amigo, faça isso não, rapaz É, não sei o que eu faço com esse coelho, não, galera Não sei o que eu faço com esse coelho, não, galera O Coelhinho tá muito mal, velho Levantei a banca no Fortunity, mas o Coelho não tá prestando, cara Poxa, velho Aí complica o meu lado, cara Aí complica o nosso lado Dá pra ir com ele ruim Vai no meio, vai no meio, cara Vai no meio Demora 10 bilhões de anos pra dar rapaz No meio não vai Que isso, cara Nossa, velho Velho, coelho muito ruim, cara Que coelho mais ruim que eu joguei, velho Pessoal, e no outro dia eu voltei no Coelhinho, cara Eu voltei com a banquinha que eu tinha forrado lá no Fortunity Target Voltei pra descontar no Coelhinho Só que nesse dia, pessoal O meu áudio, ele ficou cortando Então eu estou narrando por cima pra mostrar a partida pra vocês Porque vocês viram na partida anterior Que eu vi no Coelhinho Com a banca alta pra caramba Mas o Coelhinho tava de mal comigo, pessoal Então no outro dia Eu voltei com a banca um pouco mais alta Só que, galera Fica vendo o que vai acontecer nesse vídeo Consegui, galera Dar a volta por cima no Coelho E quebrar com a cara dele Porque vocês estão ligados Que o Spiga é o homem O brabo E, pessoal Esse vídeo foi gravado, cara Há umas duas, uma semana atrás Mais ou menos assim Porque eu estava em viagem E eu não estava conseguindo gravar pra vocês Então esse vídeo aqui Está sendo narrado Como eu disse pra vocês Porque o áudio estava bugado Mas, galera Se liga na forra que eu vou estar fazendo agora Se liga nessa forrinha braba Ó, se liga na forrinha braba Que eu fiz no Coelhinho 24k no pataco Pra vocês verem que o Coelhinho não está de brincadeira Então aqui, pessoal Já recuperei tudo Comenta aqui nos comentários O que vocês acharam disso E, galera Comenta aqui também Se vocês querem mais do Coelhinho aqui no canal Então deixa o like Se inscreve Compartilha com o seu amigo Pra você não ficar por fora de nada E quero convidar vocês Pra entrar lá no meu grupo O Teregrano está aqui nos comentários Entra lá Vou estar fazendo um sorteio em breve De Milão Em banca pra vocês Beleza? Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu E deixe sua opinião nos comentários Sobre o que você achou Dessa forra maravilhosa No Coelhinho Até a próxima Valeu E fui, galera Fui, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau